Fala galera vamos começando um vídeozinho especial de Terraria pois é eu tô deixando vocês aí na seca de Minecraft todo mundo pedindo por favor me duvido me ajude eu quero segunda temporada por favor pois é enquanto não chega segunda temporada de Minecraft enquanto não chega as reformas do site vou fazer um pequenininho um vídeo de um teste só para a gente mexer um pouquinho com o Terraria para vocês não ficarem tristes enquanto não rola ainda as novidades do site e vamos lá eu ainda tô aprendendo a mexer no Terraria né e agora uma coisa que eu já percebi o seguinte o bonequinho que você cria já começa com os itens que para a sessão anterior ainda está acumulada se não me engano até o dinheiro ó o dinheiro também olha o coelhinho feliz o boivinho o Terraria é praticamente o Minecraft só que ele é mais adventure que o Minecraft né o Minecraft é mais de criação de coisas mineração e o Terraria eu posto um pouquinho para o lado do fazer um RPG né então a gente vai construir aqui um abrigo é isso tudo só para vocês não ficarem tristes sofrendo quer dizer sofrendo vocês vão continuar como eu sou mal vamos fazer uma briga aqui acho que você já tem acho que é aqui isso joga fora minha aminuí agora vamos fabricar algumas coisinhas acho que eu tenho que fazer o Woodwall está viajando aí vamos ver aqui o que a gente pode fazer a mais vamos fazer isso aqui bota aqui deixa eu ver aqui, tem uma coisa que a gente pode fazer então vamos lá ali em cima aqui ó, é o solzinho né, quando a gente tiver aqui, ferrou pra gente, anoitece para limitar nossa área aqui e lá vem a gosminha feliz vamos voltar aqui o que a gente estava fazendo esse vídeo é basicamente tentar sobreviver logo de cara né só que não vai ser assim a história oficial tá nossa, caramba, acabou vou fazer mais a gente vai começar depois o terraria do zero de novo aqui é só para vocês verem como a gente sobrevive no início tá agora a gente acho que é aqui né pronto aqui já botei uma porta agora a gente vai botar outra porta aqui é meio complexa você fazer do jeito certinho tem uma coisa tem uma coisa que deixa eu fazer aqui tá aqui caramba, minha madeira tá tem que cortar mais madeira né o negócio tá feio ah tá da tá 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 tem muita coisa nesse jogo que eu ainda não sei exatamente o que fazer o que é o que é o que é o que é a brice a gente tem que fazer um negócio aqui diferente né deu muito certo não é assim tá bom é um início é que eu quebro isso aí a gente vai fazer um buraco aqui debaixo da casa é a a a a Tchau, tchau, tchau. O que é isso? E aí Deixa eu ver se eu consigo subir na bola aqui O Silvio Boa tarde Lembrando aí que na nossa volta do canal vai ter episódio de Terraria Vamos ter a segunda temporada de Minecraft Vamos ter Neville Internet Vamos ter o Interconect A gente também vai ter Outros jogos né Bastante novidade aí pra galera E não Anoiteceu Proeita que tá escuro Deixa eu botar aqui também Bom né Boa tatarinha ali O Brotante ali do nada Demon Eye Agilé Agilé Não sei o que eu posso fazer pra regela não Mas Vamos que vamos Tem um olhinho safado ali E não Zumbizinho E aí, rapaz, que ele caiu Chama o pé de pedra Ups E aí, caramba, ali, estrela cadente, rapaz Se não me engano, ela serve Pra um bônus, assim, deixa eu ver se eu pego ela Vou pegar rápido Ai, meu Deus Sai correndo Pegamos, pegou, pegou, pegou Ah, pegamos Como é que é? Restaura 20 de mana Ah, material Desaparece Ah, tá Acho que se pegar não É útil Isso breathoria ... ... ... ... E aí ele tem que fazer. Vou botar uma tocha aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer com aquela esterola cadente. Deixa eu usar uma coisinha. E o outro olhinho do mar, olha. E o outro olhinho do mar. Será que ele pode destruir a porta? E aí? 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 Tá bom, você me convenceu a te matar, seu desgraçado Filha da mãe Ah, desgraçado Vaza Vou descobrir o que eu faço com isso aqui O que eu posso fazer aqui? Eu posso plantar? Ah, já era, replantei aqui Tá amanhecendo É galera, é isso aí né? Que é um videozinho de Terraria, acho que tá bom né? Deixa eu ver Eu sem querer cliquei e não acabei o vídeo Bem galera, então a gente fica por aqui Em uma, mais uma aventura de Terra Mais uma não, a primeira aventura de Terraria aí Só que essa foi especial, tá? A gente vai começar do zero De novo Mas vai com o personagem tudo direitinho De fazer Nossas aventuras aí de Terraria Quando o canal voltar na Segunda temporada Da Casa do Mendoim Então falou, até a próxima Tchau Tchau